Prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Já vai deixando o seu like, assim ó, curte aí por favor, tá? Aperta nesse botão aí de curtir. Depois se você não gostar, você faz assim, mas primeiro você faz assim, tá bom? A gente vai hoje aprender como fazer um sombreamento aí, sem deixar mancha. Agora você tá vendo aí, um sombreamento bacana, bonitinho, beleza? A gente vai aprender hoje aqui. Então eu tô aqui respondendo aqui, a pedida aí de um inscrito. Bom, se você tiver algum pedido aí, já deixa aí nos comentários que você quer aprender, beleza? Faço um vídeo aí exclusivo pra você. Olha isso daqui. Se der pra mim colocar o print aí do colega que pediu, vou colocar seu, porque a paciência aqui de encontrar. Mas enfim, vamos pra nossa aula. Beleza, a pessoa perguntou, Zé, como é que você consegue fazer uma sombra sem manchar? Aí você não mancha o seu desenho? Eu disse a primeira coisa que eu vou falar pra você. Quem foi que disse pra você que eu não mancho o meu desenho? Mancho sim. A diferença é que eu sei tapear as manchas. Aí eu vou mostrar pra você aqui na prática. Bom? Tô com o lápis aqui de 6B. Primeiramente você vai fazer esse exercício, ó. Vou pegar uma área aqui, ó. Essa área aqui quadrada. A gente vai tentar sombreamer toda essa área aqui sem deixar uma mancha. Eu tô em um lugar aqui que não seja muito... É, o bom é um lugar bem liso, né? Bem... Que não tenha nem uma... Uma ondulação, tá? Por referência, em cima de um caderno, tá? Eu tô aqui usando um lápis. É, um papel canson. Pode ser qualquer papel esse exercício. Beleza? Eu tô aqui fazendo aqui com o lápis deitado, tá? Porque o desenho, ele mancha... A área que você tá pintando, ela mancha o tempo todo. Tá? Não tem jeito. Tá? Porque aquela área não pode ficar de uma cor só. Porque tem várias... Várias tonalidades, né? Quando se trata o desenho realista. Mas mesmo assim as pessoas falam, ah, mas fica manchado. Beleza. Eu tô... Eu passei aqui. É... A cor que eu quero é essa aqui, né? Então, eu vou agora passar o... O papel higiênico no sentido contrário. Como você tá vendo aí. Né? E não pode deixar mancha. Tô aqui com o algodão. Melhor, o papel higiênico. Ok. Né? A gente olhando aqui, ó. A gente percebe que não ficou 100%. Cochê de mancha, ó. Umas partes escuras, partes claras. Tá? Aí o que acontece? Você vai aqui, ó. Você pega o mesmo... O mesmo material que você tá usando. Na diferença, você pega o lado limpo dele. Tá? E você percebe que ficou... Mesmo eu fazendo aqui, ficou algumas ondulação. Aí você vem aqui, ó. Passa só aonde ficou as partes brancas. Você passa ele de novo dentro, ó. Corrigindo. Vai repetindo de novo. Tirando do que tá escuro. E jogando pras partes que tá... Que tá mais branca. Né? Pra... Tentar... Uniformizar. Vamos dizer, né? Pra ficar uniforme. Aquela área ali. Beleza. Ah lá. Mas eu quero, de repente, eu quero um... Eu tô sombreando, igual você sombreou aí. Mas, de repente, ficou uma mancha. Acho que nem que percebe aqui. Não sei se dá pra ver direito. Vou abaixar essa câmera. De repente, fica... Uma mancha, né? Não sei. De repente, pode ficar uma manchinha assim. Não tem problema. Você pode apagar só aquele local... De leve. Por isso que tem que ser uma borracha. Tem que ser uma borracha... Dessa borracha que não apaga muito. Né? Essas borrachinhas verdes. Porque você consegue... Desfaçar só aquele local. Aí você vem passando de leve. Não confia muito. Quando você tirou aquela mancha. A mancha já desapareceu. Tá? Beleza. Mas eu, de repente, eu tenho... Eu tô... Como acontece aqui, às vezes. Vou colocar isso aqui embaixo de propósito. Vamos fazer aqui um acidente. Quer ver? Vou simular aqui. Um acidente. Tá? Eu tô pintando aqui. Eu tô pintando aqui. Essa área. Né? Mas, de repente, essa área... Aconteceu. Vamos se pôr que aconteceu isso aí. Tá vendo? Criou a mancha. Né? Aí, o que é que eu faço? Eu tô aqui, ó. Eu tô passando aqui. Ah, aí eu passei aqui o... O papel higiênico e tudo mais. Então, ficou essa mancha. O que você tá vendo aí? O que é que eu faço? Eu vou me desesperar. Tá? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso chegar aqui, ó. Porque se trata de sombreamento de pele. Não existe uma pele toda de uma cor. Ou só assim. Como você tá vendo aqui. Então, se trata de sombreamento. Então, o que acontece é que eu vou aproveitar aquela mancha que apareceu. E eu já vou... Né? Pra não perder. Porque, às vezes, dependendo do tamanho da mancha, você não pode passar a borracha. Né? Aquela... A borracha valeu ali. A borracha, ela serviu ali. Porque é uma... Aqui, como eu mostrei. Porque é uma parte pequena. Né? Só um pontinho ali. Mas, quando é uma coisa grande, a borracha não tem como apagar. Aí, você viu? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu passei o lápis em volta. Em volta da mancha. Tá? E a mancha sumiu. Beleza? Não é o que é... Você pode fazer isso também. Pode ser disfarçar uma mancha. Você pinta em volta dela. Tá? Até ficar da mesma cor da mancha. Não ficou da mesma cor da mancha. A mancha desapareceu. Então, essa dica é muito importante. Tá? Quando você tá pintando aqui uma área, de repente, aparece uma mancha grande. Vou botar uma mancha aqui. Bem grandona. Uma mancha grande. Tá? Vou botar a mancha grande aqui, pra você entender. Apareceu a mancha... Nossa, porque essa é a mancha desse tamanho. A mancha desse tamanho aí. Você viu? Uma mancha recheada. Tá? Não. Você viu aqui que a mancha tá desse tamanho. O que é que você faz? Você vai ficar desesperado aqui. Não tem como apagar mais. Senão, você vai fazer o seguinte. Você pinta em volta dela. Oi. Eu tô com muito sol. Você pinta em volta da mancha. Tá na hora? Eu dormi. Ó. Pintou em volta da mancha. Passou a agudão. Eu coloquei direito. Pronto. A mancha desapareceu. Porque quando você pinta da cor da mancha, a mancha desaparece. Beleza? Mas quando a mancha é pequenininha, igual o último que eu falei lá atrás. Um exemplo desse tamanho aqui, ó. A mancha, você pode dar um jeito de apagá-lo de leve. Você não pode passar a borracha de uma vez. Passa a borracha só por cima. Como se não quisesse apagar. Beleza? Aí você pega o bolo. Passa de leve o papel higiênico. Aí ele vai disfarçando. Tá bom? Então, acho que deu pra ajudar aí. Essas dicas aí. O tocante a mancha. Então, espero que você tenha entendido. Curte o vídeo, tá? Como uma forma de você não deixar mancha. Lembrando que tem outras dicas importantes. Mão molhada. Mão suada. Saliva. Tá conversando, salivando, mancha. Ambiente liso. Beleza? O lápis também aponta. Não pode ser muito agressivo. Dependendo do que você. Testa primeiro o lápis. O lápis passa o lápis. Não é uma lixinha. Também ajuda bastante. Testa primeiro antes. Em um papel. Antes de você partir pro rosto. Então, esses cuidados. Você precisa ter aí. Pra você não prejudicar o seu desenho. Tá bom? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo.